Sinto uma dor Em meu peito como se arrancasse de mim Meu coração Eu grito teu nome bem forte Para que ouça Esta canção Que eu fiz Por amor a ti Hey! Morena Dos olhos castanhos Por quem tanto me encantou Te quero pra mim Morena Dos olhos castanhos Por quem tanto me encantou Te quero pra mim Quero Sentir teus carinhos Preciso Sentir teu calor Oh! Homens valentes Que levam tristeza e amargura No coração Levam seus violões Espando a tristeza Em uma canção Te amo Por ti Te amo Por ti Te amo Por ti Morena Te amo Por ti Te amo Por ti Te amo Te amo Te amo Por ti Hey! Anda Hey! Anda 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 te amo Leisandra Vou lutar Sempre por esse amor Alessandra, vou lutar sempre por esse amor Pedirei ao rei Seu amor, seu amor, seu amor Morena, seu amor, seu amor Seu amor, morena, seu amor Seu amor Seu amor Ei! Olha, que legal! Vem pra cá, beijinha, vem pra cá, vem pra cá O que é legal, o pessoal fica às vezes cobrando a gente Fala, ah, mas que musical diferente Essa é a intenção do programa Trazer outras raízes aqui pro comando-x Não, negócio de frente não é legal? Ah, ah, já me senti esse gano também, é É... Não é legal, não é? Obrigado.